Oi turminha hoje eu tô aqui com essa difícil missão de escolher três filmes é não é fácil não porque eu amo cinema e é difícil você parar para pensar em três grandes filmes para poder citar e vem aí meu top 3 em terceiro lugar eu fico com filmes intocáveis se não pensei que você ainda não é capaz de trabalhar com contraintes, horários, responsabilidades eu me trompeu, você tem de humor é um filme francês que conta uma história de superação, de amizade, quebra de preconceitos e um momento do filme que eu gostei bastante foi ele pega o seu amigo na cadeira de roda e vai dar uma volta no parque, enfim, ele acha uma diversão aquilo, a cadeira de roda acaba virando uma diversão e é uma superação em tudo isso, enfim, é um filme que me tocou bastante, fica essa dica O meu segundo lugar vai para o filme 127 horas Eu posso fazer tudo de forma minha própria Até a próxima! Tchau! É verdade? Você não disse a ninguém onde você estava indo Um ator James Franco que eu adoro, é um fato real e eu acho que ele faz cada cena, cada detalhe de uma forma muito verdadeira, é um filme que choca a gente E a forma como ele foi gravado, como ele conseguiu passar toda aquela emoção que aquele alpinista viveu, é, para mim foi grandioso, foi de aplauso E em primeiro lugar eu vou ficar com o filme que é o Cisne Negro Qual de vocês pode emboderar ambos os espanhóis, o branco e o negro? Que essa atriz ganhou o Oscar de melhor atriz, Natalie Portman Eu quero ser perfeita É um filme que me tocou bastante como atriz, a preparação que ela fez, a história em si também, me encanta essa coisa, a criação que ela tinha, o sonho e até onde que o sonho pode te levar Esse é o meu top 3, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês não assistiram Dá uma passadinha no Telecine Play porque vale a pena Espero que vocês tenham gostado bastante, beijo, beijo Tchau 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 Tchau